Oi, tudo bem com você? Eu sou o Vitor caso não me conheça e bora aqui pra mais um vídeo do modo história de Splatoon. Seguinte galera, talvez vocês notem que meu ânimo ou meu jeito de falar, alguma coisa assim, não esteja muito bom hoje. É porque eu não estou num dia muito bom hoje. Aí vocês vão falar assim, pô Vitor, você tá gravando forçado? Não, eu não tô gravando forçado, eu nunca gravo nada forçado. Se eu não quisesse estar gravando isso, eu não estaria gravando aqui agora. Mas assim, é só coisas chatinhas que aconteceram hoje comigo mesmo e eu tô gravando aqui mesmo pelo objetivo principal que eu tenho do canal, né? Que é justamente pra poder me deixar um pouco mais relaxado, é um lugar onde eu posso me descontrair, onde eu posso fazer o que eu gosto e posso, sei lá, esquecer um pouco do que tá acontecendo comigo atualmente, entendeu? Então galera, seguinte, faltou uma explicaçãozinha pra vocês do modo história, então aí vai, beleza? Então beleza, agora que você sabe um pouquinho mais do modo história... Sabe de nada, inocente! Bora pro nosso primeiro chefe, vamos ver o que a gente vai arrumar lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que presta aqui nesse chefe, né? Opa! Vamos lá! Se eu começar a refletir aqui no meio do vídeo, não estranha não, tá? É porque eu fico assim mesmo quando eu estou meio bolrado com a vida. Eita merda! Luz! É o quê? É o quê? Caraca! Como é que enfrenta isso? Caraca, como é que enfrenta isso? Caraca! Ah, tá, 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 tá! Entendi! Nice! Não é tão difícil, não é tão difícil. Vamos ver o segundo modo dele. Ele vai acionar aquele negocinho ali que é botão C, provavelmente. Que isso? Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Agora eu tenho que ficar atento quando ele vai acionar tudo. Agora! Hora de subir. Hora de subir. Hora de subir. Vai piorar mais? Hum... Nossa, velho! Capelão! Nossa senhora! Nossa senhora! Não fica tão perto da torradeira. Tá um pouquinho apelão, né? Nossa senhora! Ah, deu merda, errei. Errei, errei, errei. Ele vai voltar antes. Nossa, eu não acredito, ah! Só porque eu tava em cima. Nossa, sai. Caraca! Nossa senhora! Que susto! Caraca, mano! Que susto que eu tomei aqui! Beleza, vamos lá! Parece que queimaram todos os pães, né? Ó! Que chefe bem elaborado! Serão, tiveram muito mais criatividade pra elaborar esse chefe do que o chefe do Splatoon, por exemplo, no primeiro. Não tem mais nada não, não tem Sankin Scroll, não. Uh, dois minutos e quarenta. Caraca! Foi dois minutos e quarenta, mas foi tenso. Foi tenso. Beleza! Beleza! Valeu, Sheldon! Caraca! Beleza! Beleza! Tá bom? Uai, bom demais! Beleza. Caraca. Feliz por ter conseguido passar esse boss de primeira, você ter morrido tranquilamente. Mesmo esquema do outro, você termina com o negócio. Opa, Ammonite está ali. Tranquilo. O Sheldon, não dá para falar. Obrigado. Beleza, já sei que eu vou precisar do upgrade. Galera, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês por hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, porque ajuda demais. Lembra de compartilhar também com seus amigos. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, porque ajuda bastante aqui realmente no canal. Os canais parceiros e as redes sociais vão estar aqui na descrição. Então, siga o canal nas redes sociais lá, porque ajuda bastante também. E siga os canais parceiros do canal aqui, porque é bastante importante para eles também que vocês sigam eles. E galera, é só isso mesmo. Muito obrigado por ter acompanhado mesmo esse vídeo. E valeu galera. Até a próxima. Fui.